Uma pesquisa feita em escolas públicas no Brasil mostra que um de cada dois professores já sofreu algum tipo de violência em sala de aula. O dado é assustador, né? E com o passar dos anos, o que a gente tem visto é uma piora dessa situação. Por isso, a Unicesumar está apoiando um projeto de lei para que seja criado um Plano Nacional de Prevenção e Combate à Violência Escolar. E você pode ajudar nisso. Quem conta mais sobre esse assunto é a professora doutora Andréa Lago, uma das responsáveis pela elaboração do texto do projeto de lei. Tudo bom, Andréa? Tudo bom. É uma missão e tanto, né? Elaborar todo esse texto para que realmente consiga abraçar tudo o que é preciso, né? Exatamente. É um desafio, até porque nós temos legislações no Brasil que são legislações federais, mas que tratam da violência de forma pequena, de forma individualizada, vamos dizer assim. Nós não temos até os dias de hoje uma legislação que seja tão ampla e que analise o fenômeno social da violência escolar. É nisso que diferencia esse projeto de lei. E a gente percebe que, assim, não é uma realidade que muita gente tem acesso, mas o professor de escola pública, principalmente, não que o de privada não sofra, mas o de escola pública, principalmente, muitas vezes, mal consegue fazer, cumprir a missão dele, que é ensinar, né? Exato, exato. Porque quando falamos do fenômeno da violência escolar, nós falamos que dentro desse contexto nós temos a violência, mas nós também temos os conflitos. E quando eu falo em conflito, eu falo de indisciplina, eu falo de incivilidade, eu falo de transgressões às regras. E é óbvio que dentro de uma sala de aula, enquanto espaço social, se o professor não tiver um ambiente adequado, um clima escolar adequado, para que ele possa ensinar e formar o aluno, né, dentro de uma educação integral, fica muito complicado. Imagine o professor que tem 40 minutos, 50 minutos, se ele precisar parar a aula a cada 5 minutos para chamar a atenção de um aluno. Que qualidade que os alunos terão em razão de toda essa... Para, chama atenção, né, os alunos perdem o fio da meada. Do próprio professor, né, quebra o raciocínio dele. Então é muito difícil, é muito complicado. A gente sabe que muito disso é o problema de educação mesmo em casa. Às vezes os próprios pais, né, têm dificuldades com os filhos, né? Só que isso não pode se refletir dentro da escola, né? É. Vamos dizer que essa desestruturação, né, familiar, ela é uma das causas exógenas da violência escolar. Não estou dizendo que é a única causa e que a violência, ela acontece por conta disso. Mas, é, um aluno que não tem um tempo adequado com a família, que a família, ela não consegue visualizar até mesmo se a tarefa escolar, ela foi feita, o andamento escolar, conhecer muitas vezes o professor. Esse aluno muitas vezes leva essa frustração para a sala de aula. E, dependendo da reação dele e dos colegas, o clima escolar fica péssimo. Então, é todo um... É um contexto muito amplo que acaba gerando situações conflituosas ou situações de violência. É, esse projeto de lei pede uma análise mais ampla disso tudo, né? Exato, exato. Esse projeto, ele foi dividido em três eixos. No primeiro eixo, nós falamos da necessidade da escola fazer um diagnóstico, a partir de onde ela está, onde ela se situa, quem são os seus atores sociais, quais são as características desses atores, se os professores sabem a diferença do conflito e da violência, quais são os mecanismos mais adequados. Enfim, um diagnóstico da escola, seu entorno, para compreender a correlação entre a violência e a própria escola. A partir disso, uma capacitação adequada dos professores, uma formação para a educação integral. E, num terceiro eixo, sendo capacitado a formação de um grupo de professores que utilizem todos esses dados, essas estatísticas colhidas dentro da escola e realizem sessões de mediação ou de justiça restaurativa, no sentido de levar os alunos a uma compreensão do conflito e, se possível, uma solução pacífica do mesmo. Porque, muitas vezes, até esses alunos agem dessa forma para tentar pedir socorro, né? Exatamente. Uma coisa muito interessante, eu acabei de elaborar um livro sobre violência autoprovocada, porque existe uma legislação nova que determina que a escola, quando souber que um aluno está praticando automutilação ou comportamentos suicidas, que notifique, a escola tem a obrigação de notificar o conselho tutelar. E, por conta disso, eu fiz uma pesquisa e escrevi um livro nesse contexto. E, grande parte, né? Nós chegamos à conclusão, por meio das pesquisas, que grande parte das automutilações ou até mesmo esses pensamentos suicidas, eles têm essas causas por trás e o aluno, e o comportamento do aluno, às vezes, é nesse sentido, de falar inconscientemente, eu estou aqui, estou precisando de ajuda. Mas não sabe como pedir essa ajuda, né? Não sabe como expressar isso. E o professor tem que ter essa sensibilidade, esse olhar diferente, é quase um olhar de pai e mãe, você enxergar por trás daquele rostinho bonito, daquele seu aluno, para ele conseguir compreender o que está acontecendo com o aluno e, muitas vezes, com a família do aluno. Que é super importante, né, Andréa? Com certeza. E o legal é que, assim, a Uniceus do Mar abraçou esse projeto, vocês fizeram um projeto de lei, mas é importante que as pessoas participem, né? Porque a partir do momento que tem assinatura da população, consegue virar realmente uma lei, né? Exatamente. É fundamental. É fundamental. Por quê? Porque a iniciativa veio justamente no sentido de demonstrar que a população, que a sociedade está clamando por um debate a respeito desse assunto. Então, com a assinatura, o Congresso Nacional, ele se vê, vamos dizer assim, na responsabilidade, olha, a sociedade brasileira está de olho naquela situação. A violência contra os professores, a violência entre alunos, a própria violência escolar, eles estão de olho, eles estão preocupados e a gente não pode se omitir. Olha a quantidade de assinaturas, nós temos que levar para um debate. Esse projeto de lei, inicialmente, ele tem esse objetivo de chamar a sociedade a essa consciência quanto à violência escolar e conclamar a população, a sociedade, a vir conosco, assinar e levar a um debate público, né? Para que haja eventual modificações, se necessários, e realmente um debate muito aberto entre a população, entre os pais, entre as instituições de ensino, o Ministério de Educação, todos pensando nesse sentido. E para participar, é só entrar no site, né? Isso, site Heróis da Educação, sem o... A Cidile, sem o tio, né? Exatamente. É facinho, tem um videozinho de alguns segundos, demonstrando alguns dados, e na sequência, justamente, esse pedido para a população participar, ele preenche rapidamente, em 30 segundinhos, ele dá a sua anuência, seu aceite, e contamos com mais uma assinatura. Para que vire uma lei, precisa de quantas assinaturas? Em torno de um milhão e meio. Então, todo mundo convidado e conclamado, né? Exatamente, a participar. Eu acho que seria uma oportunidade, no ano de 2020, no ano de pandemia, em que muitos pais viram qual é a realidade, né? Da educação, até mesmo porque estão dentro de casa, de eles, vamos dizer assim, tornarem o Dia do Professor um dia mais especial ainda, assinando e chamando o debate público. Um presente de Dia dos Professores. Com certeza, com certeza. Então, heróisdaeducação.com.br, você entra lá, preenche os dados rapidinhos, e participa também dessa campanha com a gente. Andréia, muito obrigada. Eu que agradeço. A participação aqui. A participação aqui.